Seja bem-vindo, games e tutoriais. E aí, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Portal Knight! Estou aqui caçando alguns animais, queria que ele me desse umas bombas. Não me deu nada, né? Aqui, ó. Esses Knights aqui, eles são bons de matar. Eles são fortes, deviam ter subido em cima de alguma coisa, olha só. Senão não vale a pena vir aqui e matar ele, ó. Tem que subir em cima dos bloquinhos. Só pra me contrariar agora, ele não deu. Ali, ó, deu. Porque eu estou querendo ir pra aquele país que a gente matou o boss e não passou, né? Aqui, ó. Nesse aqui, a gente não explorou. Eu não fui, pessoal. Aquele dia, eu terminei de matar o boss e parei, né? Porque eu não gosto de ir sozinho. Não é que eu não gosto sozinho. Eu até gosto de ir, mas não tem graça ir lá depois, chegar junto com vocês ali. E eu já sei como é que é o troço. E eu gosto de companhia. Por isso que eu queria pegar mais umas poções, só pra evitar ficar fraco. Mas vamos dar uma olhada aqui, então. O que eu vi... Tá com cara de serra. Eu acho que essa caverna só podia ser um mundo... Aberto, né? Mas vamos lá, né? Não, tem uma coisa... Nossa, mãe! Errou, seu esqueletão! O que ele vai dar aqui pra nós? Ixi! São level 20 esses esqueletos, hein? E eu trouxe pouca tocha de novo pra variar. Esqueci de fazer. Ah, vai ser só matar esses esqueletão aqui na tonelha que isso tá, né? Ah, eu recém entrei e já tô reclamando, né? Não pode ser assim. Um ser reclamão, né? Nossa, o bagulho é todo escuro. Bom, vamos botar uma tocha aqui que o troço tá feio, né? Ah, é? Eu achei que ele tava do lado de fora já. Bom, vamos subir aqui e vamos ver no que que dá, né? O importante é descobrir lugares novos. E perigudos. É, perigudos. Bom, 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 bom é o que, rapaz? Agora eu quero ver onde é que eu fui. Ah, ali tá o outro. Quando ele fica em cima assim, é bom pra atirar. É level 20, nós não temos level 20 ainda. É que a gente somos esperto. Eu não sei onde é que eu vi essa. Minhas andanças de noite por aí, né? A gente somos esperto. Sai daí, bichinho. Eu tô querendo olhar e não tô conseguindo sair desse lugar aqui. Ah, tem um monte de coisa por tudo aí pra cavar, pessoal. Mas eu tô achando esse castelo gigante, gigante, cara. Eixi. Olha o mundo de fogo, cara. Ah, vamos subir lá em cima primeiro, né, pessoal? Pra nós ter uma visão geral do troço. Eu não gostei muito ter que passar por aqueles esqueletão ali, né? Ai, tem um monte de... Desculpa, um mosquito me pegou. Nossa, o troço é de fogo mesmo. Tem uma tartaruga gigante lá. As árvores tudo queimadas. Vamos tirar. Vamos tirar a tumbaia aqui. Tô perdendo tempo com vocês aqui, né? Bom, vamos examinar aqui. A gente... A gente é... A gente é curioso. Onde é que tá aquela tartaruga? A primeira tartaruga. Vamos ver o quanto elas são fortes. Tomei isso aqui, não sei pra que servir também. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Esses olhos continuam fracos, né? É a tal que era a menina dos olhos. Ah, não acredito que era só isso aqui, né? Acho que esse país aqui é só pra coletar obsidian, hein? Bom, mas de qualquer forma eu vou ter que pegar obsidian num... Será que a gente tem pedra pra dar uma olhadinha num outro mundo hoje? Portal verde, né? Deu só uma. Eu acho que é só seis que vai. Porque eu tô achando que esse mundo aqui não vai ter mais nada, pessoal. A gente podia dar uma olhada num outro mundo. Depois eu volto aqui pegar obsidian. Senão eu vou ficar cavando obsidian aí com vocês, né? Mas não apareceu muita coisa nesse mundo aqui, né? Tô aqui na frente do portal. Ativei um portal verde. Depois eu procuro se tiver algum lugar diferente aí. Olha que montanha grande lá. A gente volta aqui. Mas eu acho que é praticamente pra pegar obsidian esse país aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse outro mundo aqui. Do que que se trata? Que provavelmente eu vou ter que passar várias vezes aqui nesse país obsidian aí. Que nem o país saindo daquele das neves que tinha que pegar pra fazer a roupa nova. O quê? Fogo 2? Ixi! Se a gente viram que os bichos... Olha aqui, tem uma coisa no chão aqui, ó. Eu acho que é o ouro. O ouro. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. É aqui onde é que tá o ouro pra fazer as barras e obsidian. Então são esses países aqui depois do fogo. Vamos ver se você... É, ele também tem... Claro que ele vai ter portal pros outros locais também, né? A gente saiu do primeiro vulcão aqui do 20 e veio pro 21. Então nesse país aqui dá o ouro, ó. Mas olha só quanto país a gente tem pra ir e pra ir. Por isso que eu não tô me demorando demais, pessoal. Olha só isso. Quanta coisa vai ter e mais boss lá pra frente. Olha só que parece que não acaba nunca, ó. Bom. Vamos dar uma exploradinha básica nisso aqui, já que a gente tá aqui. Mas basicamente eu vou pegar ouro e obsidian e levar pra lá pra... Fortalecer os meus equipamentos, né? Vou fazer a bancada. Olha lá, tem aqueles que devem ser fortes. Aqui é coisa nova, então. Ah, eu odeio essas coisas que batem, cara. Vamos dar uma examinada nesse castelo aqui, que eu acho que é a coisa mais interessante que tem aqui. Depois eu pego esses troços tudo aí. Tem que ter uma porta, alguma coisa aqui. Impossível. Tem uma escada profunda. Não sou bom pra acertar a cabeça dos outros. Ah, mas já levou. Vamos pegar uma tocha na mão aqui, não tá dando pra ver nada. Vamos examinar essa caverna que daí a gente termina. Tomara que não tenha um portal lá embaixo e daí eu não consiga abrir. É, vamos examinar esse do Geon aqui. Que ele é um do Geon avançado, né, cara? Avançado porque é 21 esses esqueletos, né, pessoal? Olha, uma coruja. Não é coruja, isso aí tem outro nome, né? Vocês sabem que é. Eu esqueci agora. Garbo? Não sei o que. Até tem um nome. É que esses lugares são tudo meio... Eu já pulei num buraco. Não sei se vocês lembram daquele lugar lá que eu fui. Ah, eu vou lá embaixo matar todo mundo. Foi a primeira vez que eu morri, né? Eu não tinha morrido ainda. Não. Vamos descer a escada agora. Vamos ser que nem gente, né? Estou acertando ele. Ah, viu? Tu vem aqui embaixo esses olhos... Esses olhos desgraçados, eles vêm e te batem, né? Nossa, que escuridão, medonha. Olha que o bagulho é fundo. Do um lado não tinha nada, assim. Do outro lado tinha o portal, né? A gente tá aqui nesse segundo mundo do vulcão. Esses mundos de vulcão... Ó, abriu o outro aqui, né? Esse aqui tá diferente, ó. Esses dois do vulcão aqui pra pegar o obsidian e o ouro. Vocês se interessam muito por isso, mas... Onde é que tá? Aqui, esse ouro... Esse gold aqui, ó. Esse ouro, né? O ouro e esse obsidian aqui. Que são as duas coisas que vão importar... Daqui pra frente, né? Pra fazer as roupas. Eu estive olhando lá pra... Pra melhorar o lugar onde é que queimam os material na forja. Tudo precisa do... Do ouro aquele ali, né? Então tem que achar o ouro e tem que achar o obsidian. E é naqueles países ali que acha. Provavelmente pra gente poder progredir pra frente. E como vocês viram ali atrás... A gente tá fraco. Vai ter que fazer roupa de novo, né? O que que é isso bem na minha frente que eu dou porrada? O que é isso? Peguei não sei o que. O novelo, né? Isso aqui o que que é? Eu quebro tudo. Olha só! É pra pegar a lã. É o país da lã, então. Mas provavelmente eu vou precisar pra fazer as roupas aqui. Não tem nem o que ver, né? Olha só! É cheio de lã aqui! É o país das lã, cara! O que que é isso? Vai dar lã também? Ah, é! Com certeza! Então provavelmente aqui vai ser só pra pegar a lã. Olha só! Vamos subir lá em cima pra ver se é bonitinho. Eu gosto de ver se é bonitinho. Nós já vimos três... É pra passar um país por capítulo. Quatro, cinco, né, cara? Eu fico muito... Eu fico muito ansioso, sabe? Pra conhecer os lugares. Eu sempre fui assim, sabe? Nossa! Tem uns bichos lá! Mas nós só vamos enfrentar... Eu só quero ver o que que é aquele negócio branco ali, tá? Provavelmente é obsidian também. É obsidian. Ó! É obsidian. Isso aqui é lã. Ah, isso aqui não é... Que... Que lã mais feia? Lã em pedra, cara! Bom, eu vou catar esses troços aqui. Ó lá, tem uma caverna! Hum! Olha o que que é aquilo! Tem uma gelatina gigante se movimentando ali! Depois do outro capítulo a gente mata esses bichos aí! Bom, pessoal! Esse aqui foi mais um videozinho de Portal Knight! Eu vou ficar pegando essas bolas aqui! Eu não sei porque que é, mas... Eu meto porrada nas bolas! Ah, lá tem um troço em cima! Por isso que ele não tá deixando! Ahn... Tem uns bichinhos esquisitos aqui! Tem uma gelatina gigante! Depois do próximo episódio aí a gente mata aquela gelatina gigante ali! E vamos entrar no que parece ser uma caverna, alguma coisa aqui embaixo! Daí a gente explora esse mundo! Eu vou primeiro ficar pegando essas coisas aqui pra ver se a gente consegue fazer uma roupinha um pouquinho mais forte! Daí eu mostro no próximo capítulo a gente fazendo a roupa! Daí a gente vem pra cá pra explorar esse mundo aqui! Pelo menos uma caverna tem e tem um bicho diferente! Uma gelatina de abacaxi! Então é isso, pessoal! Esse aqui foi mais um videozinho de Portal Knight! Espero que vocês tenham gostado! Ele vai ficando por aqui! Até mais! Valeu!